Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreve aí no canal, ative a notificação para o sininho tocar para você. Toda vez que for postado um vídeo novo aqui no nosso canal, assim você não perde nada do que acontece por aqui, ok? Muito bem pessoal, nós mulheres todas, né, eu não conheço nenhuma que não goste de esmaltes, ok? Todo mundo gosta, seja uma corzinha discreta, seja uma corzinha mais vibrante, enfim, todo mundo gosta de andar com as unhas aí bem pintadinhas e bem cuidadinhas, ok? Mas eu pesquisei, tá? Algumas curiosidades a respeito dos esmaltes. Então, será que a gente sabe tudo, não sabe tudo mesmo sobre os esmaltes? Então, eu fiz, como eu disse, uma pesquisa e eu vou trazer aqui para vocês, eu vou falar aqui para vocês, dez curiosidades, tá? Podem ser verdadeiras, podem ser que não, tá gente? São curiosidades sobre os esmaltes. Vamos lá para a primeira? Bom pessoal, a primeira é a seguinte, durante a desnastia Ming, o esmalte foi feito a partir de combinação de cera de abelha, clara de ovo, gelatina, corantes, vegetais e goma arábica. E em seguida, aplicado as unhas das mulheres de classe superior, ou seja, só as mulheres que pertenciam a uma classe superior é que poderia usar esmalte, as outras não, ou seja, nós que somos pobres, naquela época, nós não podíamos usar esmaltes, ok? Essa foi a primeira curiosidade. Bom gente, a segunda curiosidade é a seguinte, nós, mulheres, né? Devemos agradecer a indústria automobilística. Por quê? Porque a fórmula do esmalte de hoje, tá? É usado a mesmo, o mesmo material que é usado para pintar carros, por isso que tem aqueles três componentes que são bem alérgicos, né? Que tem pessoas que são bastante alérgicas, tá? Porque o esmalte é o mesmo, a fórmula, tá? Do esmalte que a gente aplica nas unhas é a mesma usada na pintura de carros. A terceira curiosidade é mais uma dica, tá? É, reutilize vidrinhos vazios e limpos de esmalte para armazenar óleo vegetal, tá? Ele é um poderoso amaciador de cutículas e também as mantém saudáveis. Bom gente, e a quarta curiosidade é bastante interessante. Nós podemos reparar pequenos buracos em vidros, tá? Seja ele em uma janela ou no para-brisa, tá? Com o esmalte. Preencha os buraquinhos com algumas gotas de esmalte claro, tá? E deixe secar. Isso também funciona com pisos e até com madeira, tá? A gente, eu não sabia dessa, tá gente? A gente pode reparar vidros aí, tá? Espelhos, tá? Que vai dar certo aí se a gente passar um pouquinho de esmalte, né? Pelo que tá dizendo aqui, vai dar muito certo, ok? Bom gente, e a quinta curiosidade é a seguinte, não existe não existe ainda nenhuma comprovação científica de que a aplicação com gelatina ou formol tenha qualquer benefício para a obtenção de unhas mais fortes. Esta combinação só vai deixar as unhas duras e inflexíveis e portanto mais suscetível a quebra. Bom, a sexta curiosidade sobre os esmaltes, eu acredito aqui que a maioria já sabe, mas é a seguinte, esmaltes escuros como o marrom, vermelho, roxo, preto, pode manchar suas unhas. Quando o esmalte é removido, ele vai deixar a unha sem cor ou amarelada. A descoloração vai desaparecer ao longo do tempo, a menos que você reaplique cores escuras de forma contínua. Então, é interessante aqui nesse caso, você não usar somente esmaltes escuros, tá? Coloca um escuro numa semana, um clarinho na outra, tá? Para não acontecer de você estar sempre com as unhas cada vez mais amarelas, ok? Bom, a sétima curiosidade, a realeza francesa no século XVIII possuía empregados para fazer as unhas, tá? Independente do sexo. Isso porque as mãos ásperas e com unhas tortas aparentavam sinal de uma classe inferior. Então, era comum lá na França, no século XVIII, as pessoas de classe superior, eles tinham, né? Essas pessoas tinham até pessoas próprias para passar o esmalte nas unhas delas, tá bom? Inclusive dos homens também, tá? Porque o que está dizendo aqui é ficar com as unhas sem esmalte ou com as unhas tortas aparentavam... É... Aquela pessoa ficava classificada numa classe inferior àquela que ela realmente pertencia, ok? Bom, a oitava. As unhas crescem mais rápido quando são frequentemente cortadas em pessoas mais jovens, tá? Isso é interessante, né, gente? As unhas crescem... Vou até repetir aqui pra vocês, ó. As unhas crescem mais rápido quando são frequentemente cortadas em pessoas mais jovens, em climas mais quentes e durante o dia. Não sei se isso é verdade ou não, mas ela está aqui com uma curiosidade sobre os esmaltes e as unhas. Bom, gente, a nona curiosidade. Teve um americano chamado Gil Blanche, acho que é isso, tá? Em setembro de 2007, ele notou um pequeno risco em seu carro e decidiu pintá-lo com esmalte. E aos poucos, isso se tornou uma obsessão. Em outubro de 2007, seu carro tornou-se uma concha de retalhos de cores. Ela estima que usou cerca de 250 vidros de esmalte. A maior parte deles foram doados. As crianças adoravam o visual do seu carro. Ou seja, essa pessoa aqui, ela resolveu pintar o carro, tá? Com esmalte inteirinho, tá bom? E ela usou 250 vidros de esmalte pra pintar o carro. O carro deve ter ficado muito fantasiado mesmo, né? Bom, gente, e a décima e última curiosidade é a seguinte. Unhas pintadas nem sempre foram culturalmente aceitável. Durante os anos 50, cores vibrantes, como o vermelho, foram consideradas promíscuas, tá? E todo esmalte deveria ser removido no domingo, antes do culto das igrejas. Muito bem, pessoal. Essas foram as 10 curiosidades sobre unhas e sobre esmaltes que eu andei dando uma pesquisada de leve na internet pra trazer aqui pra vocês, tá? Teve algumas aqui bastante interessantes, algumas que eu não conhecia e algumas que eu também já conhecia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que o vídeo tenha sido útil pra vocês aí de alguma forma, ok? Pra gente aprender um pouquinho mais, tá bom? E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça, tá, pessoal? Deixa seu like e seu comentário, que é muito importante aqui pro nosso canal. Um beijo e um abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!